Finalmente tivemos a oportunidade de jogar a versão de demonstração de Final Fantasy VII Rebirth e isso aconteceu ao vivo aqui no canal, foi muito legal a companhia de vocês e eu agradeço muito pelo carinho pessoal, de verdade mesmo, tá? Durante a transmissão eu pude perceber algumas coisas e gostaria de comentar com vocês hoje quais foram as minhas primeiras impressões com o game, né? O jogo tá bom? Não tá bom? Mudou muita coisa? Possui problemas? Bom, fica comigo até o final, né? Pra você ver e claro, né? Deixe as suas opiniões também porque significa muito pra mim saber os seus pensamentos mediante o conteúdo que nós fazemos no canal. Se você não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Sinta-se à vontade aqui, acompanhe os conteúdos, expresse os seus pensamentos e critique o que for preciso, tá? Desde que você venha de boa, tranquilo, sem os dois pés no peito, você pode sim expressar o que você quiser, cara. Você não vai ser banido, não vai ser nada demais, tá bom? Tudo que vir pra melhorar, com certeza nós vamos acatar. Aos que já são de casa, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Vocês sabem que aqui vocês têm total liberdade. Fiquem à vontade também pra opinar o término. Antes de começar, eu preciso deixar bem claro aqui que tudo que vem a seguir, tudo, 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 é relacionado à demonstração do game e não à sua versão final. Muito do que eu vou falar pode ser diferente no lançamento e eu sei que a maioria entende isso, mas como eu também sei que alguns não, eu preciso reforçar. Toda essa análise é me baseando na experiência pessoal que eu tive com a demonstração, beleza? A demo de Final Fantasy VII Rebirth foi disponibilizada pouco depois do último evento da Playstation, o State of Play, que foi focado inclusive no game. Pelo que eu pude entender, essa demo possui duas partes. Inicialmente nós temos acesso ao capítulo de nome A Queda de um Herói em Nibuhain, que conta a história do Cloud e do Sephiroth 5 anos antes dos acontecimentos atuais, onde ambos partem pra uma missão de inspeção na terra natal do Cloud. Ali nós encontramos com personagens interessantes, um mapa linear bacana, somos acompanhados até pela Tifa e no final de tudo, só calamidade, desespero e sofrimento. Porque é o episódio em que o Cloud nos conta sobre os eventos que levaram Sephiroth a ser o que ele é hoje, né? O enredo é muito bom e eu gostei bastante já dessa pitadinha, né? Desse gostinho do game final. Da hora pra caramba. A segunda parte da demo, ela se chama Despertar da Nova Era em Junon e ainda não está disponível pra gente jogar. É um conteúdo que vai chegar ainda em uma futura atualização e aqui nós vamos jogar com mais personagens, explorando um trecho, né, de mundo aberto nessa região de nome Junon. Não tem data ainda e eu tô curioso pra saber, porque eu já tô com gostinho de quero mais. Agora falando da demo propriamente dita, né, a começar pelo gameplay. Galera, o gameplay do jogo ele continua sendo muito legal e tão divertido quanto o do jogo anterior, tá? Nós temos melhorias em algumas animações, como por exemplo aí o modo justiceiro do Cloud, que antes executava uma sequência de golpes com o personagem mais parado ali no mesmo lugar, né? Agora que ele se movimenta pra caramba, né, ao fazer ali a ação, a sequência e tal, e eu achei bem mais interessante e gostoso de ver essa nova animação entre outras, tá? O esquema de combate é o mesmo onde nós usamos o quadrado pra desferir os ataques padrão do personagem, triângulo pra usar um golpe mais poderoso, podemos optar por especiais de cada um dos personagens da mesma forma que antigamente, magias que facilitam, né, em momentos de perrengue e ajuda até mesmo por conta dos elementos a acertar pontos fracos dos inimigos, e itens diversos pra se usar quando precisar. Pra minha alegria, o lance do limite, né, continua, e pra quem não tá ligado é basicamente um ultimate, né, que os personagens têm. Eu adoro isso no jogo anterior e aqui se manteve. Nós temos as ações de sinergia, que basicamente é usar o companheiro pra executar um golpe poderoso, onde ambos, né, atacam junto. No exemplo da demo, eu usei a dança em dupla, onde o Sephiroth e o Cloud, eles atacam juntos, né, um no chão e outro aéreo. É bem legal. Pra fechar, eu vi também aí as habilidades de sinergia, que ao que parece é também um ultimate, só que dessa vez, como o próprio nome diz, né, não é só com um personagem. Mas, em sinergia com outro aliado. Não sei, né, quantos outros aliados vão poder se juntar a esse ataque, não sei se é igual Granblue Fantasy Relink, né, onde todo mundo dá um golpe ali quando você tiver com uma equipe maior, mas aqui, como nós só estávamos jogando com o Cloud e o Sephiroth, então, ambos desceram a lenha e é lindo demais. Na movimentação dos personagens, eu achei bem gostosas. Acontecem algumas coisinhas meio estranhas ali na movimentação tal, mas nada que desabonou pra mim, tá? Por hora, tá bem ok. Quanto ao mundo do jogo, né, o gameplay do mundo, como exploração, missões secundárias, e esse tipo de coisa, né, não dá ainda pra opinar, porque o trecho que a gente jogou foi bem linear, né, se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou estar sendo injusto. Então, deixa pra falar quando o jogo sair. Na próxima fase, ou até não, né, na próxima fase de demonstração, quando eles liberarem aí Junon, aí sim, eu acredito que nós, talvez, tenhamos mais coisas pra falar quanto a esses quesitos, né, mas por hora, de buenas, vou ficar na minha. Fora isso, existem já detalhes sobre novidades que estarão disponíveis na versão final, que vale a pena dar uma pincelada rápida, como por exemplo, hein, nós vamos ter uma porrada de minigames no jogo, e isso nos foi mostrado no State of Play, né. Cara, tem tanta coisa, tanto minigame, que eu vou me perder na maioria deles, mas vai ser legal testar. Vai ser possível remover o Cloud da Party, né, depois que a gente concluir a campanha, pra deixarmos ali no nosso grupo só personagens que a gente quiser, gostar, ou tiver mais afinidade. Vai ser possível repetir missões secundárias, pra ver finais diferentes de cada uma. É, galera, vai dar pra se internar no game por um tempinho, viu? E isso é muito legal. Na demo, teve um minigame que eu testei, que eu achei bem legal, que é focado em tocar piano, né. Tem um momento ali que a gente pode explorar a casa da Tifa, a gente entra no quarto dela, e literalmente nós tocamos piano, cara, usando o L3 e o R3 ali do DualSense. Eu achei, cara, difícil pra caramba, mas eu sou velho, sem coordenação, então eu não sou muita referência pra isso, né. A galera mais nova vai tirar isso aqui de letra, todavia eu achei interessante. Sinceramente, pessoal, o jogo, ele tá muito gostoso de se jogar, essa é a real, né. E provavelmente vai ser um plus do que nós já temos, né, no jogo anterior e que gostamos ali, né. Pô, no gameplay, assim, no geral, eu acredito que a gente vai ter o game que nós tínhamos antes com 2.0, vai. É isso, saca? Pelo menos é o que eu estou vendo pelos trailers e tal, pelo pouquinho que eu senti na demonstração. Sobre os gráficos, eu não posso negar que, por ser um exclusivo da geração atual, né, um jogo que não vai sair pra geração passada, até onde eu sei, né, eu estava com as expectativas altíssimas quanto a... sei lá, mano, a tudo, sabe? O jogo, ele é bonito, não me entendam errado, tá? O jogo, ele é bonito, tá? Muito bonito. Mas, bonito igualmente o jogo anterior, tá? Que também já era muito bonito. Eu senti, assim, apenas, assim, uma leve melhoria nas cutscenes, né, quanto à expressão facial dos personagens, e isso tá muito legal, né? A própria iluminação tá incrível e tal, mas em relação ali ao gameplay, ao mundo, putz, sei lá, cara, a impressão que eu tive foi que não teve lá uma grande mudança e tal. E eu repito, tá tudo bem, né, porque o anterior já era lindão, mas ainda assim eu tava esperando algo bem mais gritante. Erro meu, admito, hype demais, e tudo bem, segue o baile, né, mas é a minha opinião. Eu achei que estaria ainda mais bonito, tá? Inclusive, eu fiz um teste instalando o jogo anterior, né, o 7 Remake, pra ver se eu não tava ficando doido e tal, joguei a demo por duas vezes, e, cara, é isso, tipo, são bem parecidos, tá? Graficamente falando, tirando essa questão aí de, na minha opinião, né, essa questão de cinemática e tal, que dá pra ver melhor ali a expressão dos personagens, mas também não é gritante. Não dá pra fugir muito disso, na minha opinião. Ainda é cedo pra bater o martelo, porque eu sei que isso aqui é uma demo, tá, né, e sei lá de quando é essa demo, pode ser que a build final esteja ainda melhor, mas só vamos saber quando sair mesmo, tá? Por hora, a impressão inicial que eu tive foi essa, tá? Ele é bonito, mas não tem nada de uau, que legal, né, se realmente o jogo final representar o que eu vi na demo. O jogo, ele possui dois modos gráficos, assim como o jogo anterior, a gente pode jogar em 4K30 e o que eles dizem ser 1440p, mas que pra mim pareceu aí 1080, tá ligado? A 60 frames. Galera, sério, isso foi o que eu mais estranhei aqui. É fato que hoje em dia, né, pra colocar os frames mais altos nos consoles, geralmente se cobra da resolução, do gráfico e tal, mas aqui eu achei que foi, sei lá, mano, foi demais, mas, repito, minha percepção, obviamente é uma demo, repito, e eles podem melhorar, mas eu me senti jogando a demo de Strings of Paradise, quem lembra? A gente trouxe aqui no canal, né? Quando ela saiu, cara, era impossível jogar no modo desempenho, porque ficava tudo borrado, e na versão final, nossa, melhorou muito, né? Aqui fica tão borrado quanto Strings of Paradise, e talvez quem jogue distante, né, da TV, ou até no monitor 1080p, não vai se importar, mas como eu jogo muito próximo da minha TV e ela é 4K, quando eu mudei o modo gráfico pela primeira vez para testar, cara, eu levei um susto, porque realmente embaçou tudo, repito, não sei se isso é 1080p, ou se é até menos que isso, sinceramente, tá? Eu não sou Digital Foundry, com certeza os caras vão postar alguma coisa falando a resolução correta e tal, mas o que eu posso dizer com certeza é que me incomodou, tá? No remake, né, o jogo anterior, eu joguei, e estou jogando no modo performance, porque embora cobre também da resolução, não chega a ser tanto quanto aqui pelo teste que eu fiz, espero que na versão final, né, eles arrumem isso, né, melhorem isso, mas se não acontecer, se realmente o que eu joguei na demo for o que, né, ir para a versão final e tal, eu vou jogar mesmo no modo gráfico e tá tudo bem, mano, o modo gráfico do jogo ele tá bem redondinho, tá bem fluidinho, bonitinho, e a resolução maior ajuda no final, né, a apreciar mais o game como se deve, ao meu ver, tá? Galera, essa questão é muito pessoal minha, tá, gente? Então, não tenha como regra, eu me incomodo, eu vi que teve bastante gente que se incomodou também, mas eu vi também que teve muita gente que nem se importou com isso, então, só festa, meu, testa, aí você me fala qual modo você vai jogar, se pra você, se pros seus olhos tá incomodando ou não. eu tive alguns problemas com textura que não carregavam corretamente ou ficavam ali do jeito que tava, nem carregavam, entendeu? Caras, isso causa uma certa estranheza no mundo do game, né, e é uma parada que eu vou ficar de olho na versão final. Ontem rolaram algumas imagens na internet em alta resolução do jogo atual, né, final, e presumo que não seja mentira, mas saca só, olha aí, são lindas, caras, impressionantes, na verdade, né, olha isso, cara, é um absurdo, mas na demo nós tivemos situações assim, olha aí, entendeu? Tipo, repito, é uma demo e eu quero acreditar que a build é antiga, que é atual, né, está como nas fotos deles e tal, mas também não dá pra não comentar, né, não cogitar a possibilidade dessas imagens oficiais serem apenas marketing, né, e eu digo isso, pessoal, porque eu tô cansado de ver, por exemplo, a Ubisoft fazer isso, saca? Como eu cubro muito Assassin's Creed, todo lançamento aparece em imagens in-game que não representam o produto final, elas são tratadas e toda vez eu caía nessa, mas agora eu tô mais ligeiro, então o negócio é ficar de olho, né, pra ver quando o jogo sair mesmo e aí sim dar a nossa opinião final. Eu vi uma galera detonando o jogo na internet, o Final Fantasy por conta desse tipo de coisa, eu acho que ainda não é o momento, pessoal, peraí, né, repito pela décima vez, é uma demo, vamos ver o jogo final e então sim, a gente elogia ou reclama, tá? Por hora, essas são apenas as minhas impressões iniciais quanto à demonstração e mais nada, tá? Nós vamos ser coerentes e é isso. Outro detalhe, né, do pouco do mundo ali que eu vi testando a demo foi que existe bastante popim, ou seja, quando a imagem, ela demora para carregar e vai dropando, aparecendo na sua frente, tá ligado? De maneira bem perceptível. Cara, olha isso. Tá vendo? Olha as coisas aparecendo do nada. Nesse caso aqui, ó, aparece na minha cara o bagulho, quando eu tô muito próximo. A gente teve muito disso em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, né, incomodava muita gente. Eu sou mais de boa quanto a isso, dependendo da situação, né, mas quando dropa assim, do jeito que eu mostrei agora há pouco assim, do nada assim, dá uma incomodada mais ou menos, viu? O que você acha quanto a isso? É algo que te incomoda? É algo que você não liga? Comenta aí. Pode comentar. Cara, a trilha sonora desse jogo aparentemente vai ser tão incrível como a trilha sonora, né, da primeira parte. A força dos instrumentais nos momentos tensos de batalha e a suavidade das melodias nos momentos mais calmos e tal, fazem de Final Fantasy uma franquia, tipo, memorável desde sempre e isso foi, inclusive, uma coisa que eu elogiei demais no Final Fantasy 16 e aqui, no Rebirth, isso aparentemente não vai mudar, né? O cuidado, a qualidade da trilha é absurda e eu não tenho dúvidas que isso vai ajudar e muito na imersão dos jogadores, né, quando estiver jogando. Segundo o que falaram no State of Play, eles gravaram mais de 400 novas músicas para esse jogo. Meu Deus! Que absurdo! Tá ligado? E dá horas demais, dá horas demais. O pouco que eu ouvi aqui na demonstração, putz, mano, primoroso. O jogo, ele não possui localização no nosso idioma, assim como o último game também, mas está completamente adaptado na interface e legendas, tá, pessoal? Aliás, o voice acting, em inglês pelo menos, está incrível. Se eu não estiver enganado, é a língua padrão do game igual ao Final Fantasy XVI, mas, obviamente, quem quiser jogar em japonês também está de buenas. Eu não testei, mas acredito que vai estar à altura, né? Admito que, putz, seria lindo, maravilhoso, gostoso se existisse uma localização, né, a famosa dublagem para PT-BR nesses games, mas não tem. Então, é isso aí. Vamos curtir, porque não está ruim, tá? O voice acting, pelo menos, na demo dos personagens que a gente conheceu ali na demo estão incríveis, estão incríveis. Tem modo foto, cara, tem modo foto, tem modo foto. Eu não me lembro se no anterior tinha modo foto, acho que tinha, não sei, mano. Eu mesmo não lembro de ter testado, mas, pô, tem modo foto aqui e pessoas taradas por modo foto como eu vão se divertir pra caramba, né? Embora não seja um modo foto, ó, mas é um modo foto, pô, tanto jogo lança aí sem, né, jogos grandes, lançam sem ter modo foto, então, pô, não que isso aqui seja pequeno, não é isso que eu quis dizer, mas o exemplo vale, né? É, muitos jogos enormes, tão grandes quanto, ah, eu acho que o correto é isso, tão grandes quanto, é, lançam sem modo foto e eles terem lembrado disso e colocado, ajuda muito nós, produtores de conteúdo e outras pessoas também que adoram o recurso, então, tá aí, existe, show de bola. Eu não vou me estender muito, tá, pessoal? Essas são as minhas considerações iniciais, eu geralmente, eu não faço análise de demo, né, mas como eu vi as suas postagens positivas na última que nós fizemos, eu achei que valeria a pena dar continuidade. Não me entendam mal quanto as ressalvas que eu postei aqui, mas elas foram necessárias. Tem gente falando que o jogo tá horrível e, na minha opinião, ele não está e tem gente falando que é a nova maravilha do mundo, o que eu também acho que não é, né? Não vamos ser emocionados, né? Seja positiva ou negativamente falando, vamos ser pé no chão e falar o que é real, né? O jogo, ele tá uma delícia, tá gostoso, tá bonito, tá divertido, aparentemente, né? E eu tô louco pra ver a versão final, mas não é aquela coisa de uau, pelo menos pela demonstração, tá? Se eu viesse aqui pra vocês e só apontasse os pontos legais sem me expressar sobre o que eu não me senti confortável, galera, eu estaria sendo falso com vocês e eu tenho certeza que não é isso que vocês procuram aqui no canal. Então, vamos ser coerentes. Eu reitero novamente, é a última vez que eu falo isso aqui, isso é uma demo, eu tenho esperança de ser surpreendido ainda mais na versão final e eu não tenho dúvida de que pode ser sim um dos melhores jogos do ano fácil se ele cumprir com tudo que vem prometendo e sendo mostrado nos vídeos e materiais oficiais. Se vai mesmo ou não, né? Se lá na TGA vai ser indicado aquela coisa toda, né? A gente só vai saber no final do mês, né? Vamos saber melhor aí jogando a versão final e até lá o meu desejo por jogar, né? Esse game, ele permanece vivo porque independente de uma coisinha que eu ali o saldo final ainda é positivo pra mim e bola pra frente. Se você quiser comente aqui também sobre as suas primeiras impressões qual foi a sua percepção, né? Sobre cada ponto abordado aqui nesse vídeo e que você também testou e tal independente, né? De você ter jogado ou não se você jogou fala sobre o que você achou se você não jogou vendo o vídeo fala a sua opinião também, tá? Definitivamente isso é muito importante pra mim e eu fico no aguardo dos seus comentários. Obrigado por tudo um beijo no coração lembrando que nós estamos trazendo o set remake em live todos estão mais que convidados a participar beijão, gente é nóis e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL